A CIDADE NO BRASIL 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 mas ele já se abençoe. Agora, eu tenho um problema. Então, eu preciso de ele pular. Primeiro, você pode entrar com a linha, então você pode entrar assim. Esta é a sua cabeça, a sua cabeça, a sua cabeça. Então, se eu puder me levantar, quando ele levantar, ele se torna mais forte. Entendem, por que você pode controlar a sua cabeça? Quando você pode fazer isso, você pode ter que fazer isso. O tempo é que você vai ficar em cima do lugar. Quando você vai ficar na parte do lugar, você vai ficar em cima do lugar. Mas, o corpo está ficando bem, ele também vai ficar em cima do lugar. Porque aqui pode haver um ataque. Ele percebeu que eu entrou no espaço. A trabalhar não com a espinha, mas com a corpura. Para que a sua cabeça não se perguntei em vaso no centro. E aí você vai para o esgimento do esgimento do esgimento do esgimento. Urazmente. Urazmente. Dois estar aqui. Estar. Urazmente. Usando. Colocando. Tchau, tchau.